TV Paranaíba na Expo Patro 2013 Hoje é dia de abertura do rodeio Circuito Fivela de Prata Essa é uma das principais atrações da festa Que inclusive tem boa premiação para os peões Uma atração diferente na Expo Patro deste ano Foi a realização de um show gospel com André Baladão Que teve também participação de pastores Mesmo em dia útil, o show atraiu muita gente ao parque TV Paranaíba na Expo Patro 2013 Oferecimento Colégio Atenas Sua melhor escolha Sesumar, transforme-se agora Volkswagen Motominas, 40 anos O tempo nos trouxe até aqui Bem menos confecções Há 25 anos Muito mais atendimento E o menor preço sempre